De repente estou eu lá, fuçando no Instagram desinteressadamente, e do nada me aparece o que? O que o Boticário me posta, gente? Essa nova linha do Boticário, a linha terapia do caviar. Aí, gente, quando eu vejo essas coisas, me vem logo na cabeça aquela música... Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada. Já te sou a minha curiosidade, já fiquei imaginando, será que é parecida lá com a linha de caviar da Kerastase? Cheguei lá no Boticário, a primeira coisa que eu fiz foi sentir o cheiro da linha. E a linha, gente, tem um cheiro maravilhoso, é um cheiro puro de perfume. Só que não me lembra nenhum perfume do Boticário, é um cheiro gostoso, doce e totalmente inédito, na minha opinião. Na máscara eu paguei R$44,90 e no shampoo R$35,90. E eles investiram muito em apresentação, a embalagem tá linda, investiram muito no cheiro. O cheiro é maravilhoso, de toda a linha. E é uma linha não só capilar, tá? A linha capilar tem o shampoo, o condicionador, a máscara. Tem um produto que eu achei parecidíssimo com um produto também da Kerastase, que é um óleo em pasta. Tem um potinho pequenininho, esse tava por R$80,00 na loja. E tem também um sérum finalizador, que também tava nessa base de R$70,00 e eu resolvi não comprar. Comprei apenas o shampoo e a máscara. Então essa é a linha capilar e tem também a linha corporal, tem colônia, tem óleo corporal. Bom, falando um pouquinho dos ativos, né? A linha é toda voltada à terapia do caviar. O caviar que eles citam é o caviar verde, que é um tipo de alga marinha retirada dos mares profundos do Vietnã, segundo a marca. Ele promete ser um poderoso complexo de aminoácidos e proteína pro cabelo. Então por isso, eles prometem a recuperação, a reversão de danos de até 3 químicas passadas. É uma linha voltada pra cabelo com química, cabelo danificado. Mas claro, qualquer tipo de cabelo pode fazer uso dessa máscara, que com certeza vai ter os seus benefícios. Com certeza. Eu comprei essa linha ontem e hoje já quis usar assim loucamente. Eu tava muito ansiosa pra testar. E claro que eu queria vir logo de cara, mostrar o resultado e contar a minha experiência pra vocês, tá? Então eu fiz assim, gente, eu lavei o cabelo com shampoo por duas vezes. Esse shampoo eu achei maravilhoso em todos os aspectos. Ele é bege, levemente cremoso, levemente perolado. E ele rende muito, tipo, ele faz muita espuma, ele limpa bem o cabelo, porém você não sente o seu cabelo ressecado, danificado em nenhum momento. Então de fato, ele é um shampoo de reparação, sim. Achei ele muito gentil com o cabelo, achei que é um shampoo que de fato trata o cheiro, é o mesmo cheiro da máscara, é maravilhoso, é um cheiro muito gostoso. Muito gostoso, muito diferenciado. O cheiro assim, o Boticário arrasou no cheiro, arrasou de fato na fragrância. Passa lá na loja do Boticário, nem que seja só pra sentir o cheiro, gente. Usei hoje no cabelo do Murilo também e, assim, amei. Tanto no cabelo dele, quanto no meu. Amei a textura, sabe? Aquele shampoo que conforme você esfrega os fios, você sente uma sedosidade. É isso que esse shampoo traz. Você sente que tá tratando o seu cabelo. Amei, amei o shampoo. Então, lavei por duas vezes, depois eu tirei bastante o excesso dos fios com uma toalha e vim aplicando a máscara. Assim que eu comecei a aplicar a máscara, eu senti que, de fato, ela não é aquela máscara que derrete seu cabelo. Não é aquela máscara super emoliente. Ela tem uma textura mais molengazinha. Ela não chega a ser mole, mole. Mas ela é molinha. Tanto que, se eu virar aqui, ela vai cair do pote. Tá vendo? Achei a embalagem muito digna. Ela é beige, tá, gente? Não chega a ser branca. É beige. A embalagem veio lacrada, eu mostrei aí na hora da aplicação. E ela é uma máscara que diz aqui no rótulo que é uma máscara pra ser usada durante o banho. Ou seja, o tempo de ação dela, eles nem especificam aqui. Eles só falam assim, use a máscara após o shampoo e espere alguns segundos. E, de fato, conforme eu fui aplicando a máscara no meu cabelo, o cabelo foi sugando. É daquele tipo de máscara que você vai passando e a máscara some. Você não sabe pra onde foi. Foi pra dentro do cabelo, né? O cabelo suga. Então, você sente que não precisa de muito tempo de ação pra aquela máscara agir. Senti a presença de olhos na máscara, mas senti muito. O fio muito encorpado. Conforme eu ia enlovando, eu já ia sentindo o meu cabelo mais pesado, mais grosso. E na hora de enxaguar, a mesma coisa. Eu senti o meu cabelo, assim, pesado. Tava bem pesado, tanto que eu enxaguei bastante, bastante com medo de ficar com o cabelo meio oleoso, opaco. Na formulação da máscara, gente, eu não encontrei óleo mineral e nem parafina líquida. A fórmula é muito legal. Além do caviar verde, que é essa alga que promete ser rica em aminoácidos e reconstruir o cabelo, ela tem também proteína da soja, glicerina, tem ácido lático, que o meu cabelo ama, tem óleo de argã, manteiga de karité. Achei a fórmula muito, muito bacana mesmo. E o que eu senti foi isso. É uma máscara que, sim, age em muito pouco tempo, porém, por não dar essa emoliência para o cabelo, que muitas vezes um cabelo danificado precisa de um pouco mais de emoliência, eu senti, sim, um pouco de falta do condicionador. E talvez, completando o ritual com o condicionador, eu iria sentir essa coisa do cabelo mais desembaraçado. Mas foi aquela coisa, apliquei no cabelo, depois vim penteando, e aí, sim, eu já senti o cabelo mais respondendo a máscara, mais desembaraçado, mais maleável e bem pesado, assim, grosso. Pesado no sentido de começando a ficar mais grosso e pesado de óleos também, tá? Essa presença de óleos na fórmula ficou muito presente no cabelo. Conforme eu ia secando, eu fui vendo, né, o brilho, tá vendo? O brilho ficou um brilho muito bonito, um brilho de nutrição mesmo. E os aminoácidos também, por esse peso, eu sinto meu cabelo mais fortalecido, mais forte. Então, de um modo geral, claro que é uma primeira impressão, eu achei que é uma máscara que, de fato, vale R$44,00. É uma máscara muito boa por esse preço. Não tem como comparar com aquela da Kerastase. O cheiro é um mimo que a gente ganha parte, porque esse cheiro fica no cabelo. Senti que, de fato, é uma máscara que trata bastante os fios. Dá pra ver, né, o quanto tá tratado. O cabelo tá bonito, tá com bastante brilho. Mas não é assim, né, não vou dizer pra vocês, nossa, é a melhor máscara que eu já usei na vida. Não, é uma ótima máscara e o custo dela, o custo-benefício, tá muito bacana. Porque, de fato, ela cumpre o que ela tá prometendo, que é essa coisa de reconstruir o cabelo. Fiquei muito curiosa. Na loja, eu até testei o sérum no meu cabelo. Não vi nada demais ali. Testei um pouquinho numa mecha, não vi nada demais. O sérum tem umas bolinhas de caviar, que conforme a gente espreia, ela se dissolve. Assim, achei muito chique. Mas eu fiquei com a mão coçando também pra testar a pomada. Queria muito testar a pomada, mas eu achei realmente cara. Mas, sei lá, se fizer tudo o que promete, selamento de cabelo e tudo mais, eu acho que vale a pena sim, tá? Então, a princípio, o que eu tenho pra dizer é que eu gostei muito da linha em todos os sentidos, resultado, apresentação e cheiro. Nota 10, gente. Nota 10 mesmo, eu acho que pro shampoo é um preço digno. Também, R$35,90, ele vale isso. Por isso, eu não reclamo do preço, porque realmente o produto valeu, deu resultado no meu cabelo, deu um resultado muito satisfatório. Então, valeu muito a pena. E minha bateria está acabando. Fico por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Compartilha lá no Facebook também. Tenho certeza que muita gente está curiosa sobre essa linha e vai querer saber um pouquinho mais. Espero que a minha experiência tenha sido válida pra vocês. Um super beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.